E falando na Copa de 2014, foi divulgado mais um balanço sobre os investimentos e estágios das obras para o Mundial. Há 93 empreendimentos em andamento ou já concluídos no valor de mais de 25 bilhões de reais. Ao vivo, o repórter Ricardo Carantina tem mais informações pra gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. Este é o quinto balanço sobre o andamento das obras para a Copa de 2014. Quem está com a gente aqui no NBR Notícias para falar mais sobre o balanço é Joel Benin, do Ministério do Esporte. Bem, quais foram os avanços desde o último balanço que foi divulgado em dezembro do ano passado? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Houve um grande avanço. Começar pelos estádios. Seis já foram utilizados na Copa das Confederações. E os outros seis serão entregues. A previsão é de entrega até final de 2013. Além dos estádios, houve outras obras também? Tem outras obras concluídas ou já em estágio avançado, por exemplo, na área de mobilidade urbana? Temos na mobilidade urbana 45 obras nessas cidades que receberão a Copa do Mundo. Ou já prontas ou em andamento, que são novos modais, novas vias sendo abertas, proporcionando, portanto, um avanço nessa área em cada cidade. Proporcionando também um serviço de melhor qualidade para a população. Em portos e aeroportos, como é que está o andamento das obras? Os aeroportos têm 30 projetos nos 13 principais aeroportos do país, que evidentemente já estarão prontos para a Copa do Mundo. E mais do que isso, deixarão um legado para que a população brasileira tenha um serviço de melhor qualidade nos aeroportos brasileiros. Qual é a expectativa com relação à conclusão de obras até o início da Copa do Mundo, em junho do ano que vem? Nós estamos monitorando todas as obras que constam na matriz de responsabilidade e estarão prontas para a Copa do Mundo. Inclusive, intervenções na área do turismo, telecomunicações e, principalmente, na área de segurança. Montando centros de comando e controle nas 12 cidades que receberão a Copa do Mundo. Também agradeço, então, a participação de Joel Benin, do Ministério dos Esportes, aqui no NBR Notícias. Bem, e quem quiser informações sobre o balanço, os dados completos sobre o balanço, pode consultar o portal da Copa, ao de lei. Obrigado, Ricardo, pelas informações ao vivo.